Tudo bem, galera de Porteirinha? Estou aqui para falar sobre o Código Penal Brasileiro para vocês. Lá no artigo 288 do CPP, diz que associar esse três ou mais pessoas para fim específico de cometer crime tem a pena de reclusão de um a três anos. E essa pena pode ser aumentada se a associação dessas pessoas forem armada ou se houver a participação de crianças ou adolescentes, o que realmente consta nesse grupo de vocês aí de Porteirinha. Eu falando sobre isso aí, porque fizeram uma montagem, algumas montagens de fotos minha e do vereador Alain, daí de Porteirinha. Nós estávamos reunidos no sítio de um grande amigo nosso de Verdelândia. Estão atribuindo a mim, está recebendo dinheiro de político corrupto apenas com o intuito de difamar pessoas, sendo esse um crime. Então, já que vocês disseram que isso está acontecendo, vocês vão ter que provar. Estou entrando com uma ação criminal contra o grupo e iniciando pela participante que eu tive acesso. O nome dela é Carla Lopes. Então, através dela, a gente vai chegar em todos vocês. Não adianta quebrar chip, jogar fora, apagar as mensagens, apagar as fotos, já era. Vai dar para chegar através de vocês, que a Polícia Federal e o Ministério Público têm ferramentas suficientes para chegar em vocês. E vocês vão responder criminalmente e civelmente pela postagem que vocês fizeram. Imagens são públicas, montagens de pessoas que não são políticos, não são públicas. Então, vocês atribuíram crimes a mim, logo vocês estão cometendo esse crime. Tudo bem? Então, em breve vocês terão grandes notícias, porque eu vou entrar com a ação penal contra vocês. Eu dou a minha palavra. Todos vocês vão responder pelo crime que vocês estão cometendo. E não adianta fazer cara feia, porque eu não tenho medo. Aguardem. 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 Aguardem.